E tem um próximo compromisso que a gente vai perguntar para fazer. Mais um debate que fica nas trocas de carpas, bate-bocas e que as propostas ficam encobertas por isso. A proposta está no plano de governo. É só pegar o plano de governo, está lá no site do TSE. Inclusive, quem vive defendendo proposta é o primeiro que começa a atacar. Sempre. Tem um compromisso com o cidadão da cidade de São Paulo. Nunca vou começar um ataque, mas vou terminar todos. Não aceito comunista nessa cidade. Você percebe que eles estão ali acumulados. Eles estão num teatrinho ali para tomar essa prefeitura do Ricardo. O Ricardo não tem competência para seguir como prefeito e eles vão ficar brigando. Eu vou passar no meio com o povo. Eu quero ser servo de vocês nessa cidade. Pode contar comigo. Isso aqui não é um debate. Isso aqui é um embate. Eu não sei se vocês perceberam, mas não tem como colocar proposta em um ambiente onde está armado para destruir as pessoas. Eles fazem isso de propósito, só que estão deixando o cara errado. Mas o senhor não armou um pouco esse ambiente? Porque, por exemplo, na convenção do senhor, o senhor já disse que iria revelar dois candidatos que usavam por caíno. E vocês nem querem saber o que é o outro, né? Não, isso não tem o outro. Vai chegar, vai chegar. Mas o senhor não armou um pouco esse ambiente? Mas você está mexendo com o comunismo também. Você não está conversando com gente inteligente e nobre, não. O único jeito de resolver o problema é o que eu estou falando. Não tem o debate. Isso aqui não é o debate. Se propuserem o debate, eu vou debater com o maior prazer. Ali não é o debate. É bacharia mesmo. Vocês vão ter que aguentar. Nosso povo colocou esse tipo de político e a gente vai tirar esse tipo de político agora. Com todo saco cheio desses politiqueiros vagabundo. Mas o senhor acha que é adequado esse seu tom geral do debate? Claro, cada um tem seu tom, né? É igual a cor de pele. Cada um tem o seu. Você vai falar o quê se a pessoa tem um tom? Você não vai aceitar a pessoa ter seu próprio tom? Candidato, você está falando armado por eles, eles que riem na organização do debate? Olha, tem tanto militante na imprensa, tem tanto militante em partido infiltrado, tem gente passando informação de dentro de... É assim, ó. Marta Suflici era secretária do Nunes. Aí, peraí, vamos redesenhar o sistema aqui pra gente não perder essa prefeitura. Volta ela pro PT e ela é vice. Você vê a tábua, tá? Nossa, tem dezenas de negros no nosso plano de governo. Eu sou o único candidato que tem uma vice que é negra. Eles não... Eles são proselitistas, eles são teóricos, eles não acreditam naquilo que eles estão defendendo. Eu coloquei alguém que é da periferia, de Pirituba. Só pra você saber o seguinte, uma mãe, mulher, heroína, salvou a criança, é policial. E eu quero que você entenda, a mídia não soltou uma notícia sobre isso. Mas vive cobrando. Todas as vezes que eu fui perguntado, alguém falou, você não vai escolher uma mulher? Eu escolhi, ninguém fala nada. Por quê? Quem cessou o jogo? O problema não é quem é dono da televisão, é quem foi treinado no ambiente acadêmico, onde o comunismo impera. Não sei por que vocês gostam dessa praga que arrebenta todas as nações. Por que vocês gostam disso? Eu escolhi um ex-presidente, um ex-presidente, um ex-presidente da república. O ex-presidente da rede social. Eu não vou cair nessa. Francamente, eu não vou cair nessa. Eu vou debater os grandes temas da cidade de São Paulo nessa campanha. Me preparei pra isso. Juntei uma equipe extremamente preparada, qualificada, de pessoas que passaram pela gestão pública. Fui conhecer e ouvir cada canto, cada bairro dessa cidade no último período. Fui conhecer experiências e soluções internacionais de inovação, de sustentabilidade. E é isso que eu vou apresentar pro povo de São Paulo. Acho que o povo de São Paulo não merece esse tipo de bacharia que um candidato como Marçal tenta fazer. Mas o senhor não conhece a bateria dele quando o senhor tentou tirar a carteira de trabalho? Veja, quando uma pessoa vem na tua frente, mente. Mente de maneira descarada. Te ataca. Te provoca. Ninguém tem sangue de barata, João Mildo. É disso que se trata. Ninguém tem sangue de barata. Você precisa ter um mínimo de indignação. O que me espanta é que essa indignação não seja de todos que estavam assistindo o debate. Isso me espanta. Porque é isso que leva à normalização desse tipo de absurdo. Das pessoas verem alguém que só vem pra fazer chacota, pra mentir de maneira deliberada, pra atacar, pra tumultuar e é tratado naturalmente, com normalidade. Isso é indignante. Isso não dá pra ser. O senhor acha que o próximo, então, a postura não vai ter que você ignorar mais ou continuar repudiando o que o senhor falou, já que as pessoas têm que se indignar? Minha postura no debate vai continuar sendo discutir a cidade de São Paulo. Hoje tive a oportunidade de falar sobre propostas nossas pra segurança pública, pra educação, pra servidores públicos, sobre o nosso compromisso em dialogar uma nova revisão do plano diretor, pra acabar com essa entrega da cidade pras grandes construtoras que o Ricardo Nunes fez. Tive a oportunidade de falar sobre esses temas quando a baixaria não predominava. E essa vai ser minha postura em todos os debates. O senhor falou sobre discutir a cidade, mas por que mais falar sobre Lula e Bolsonaro durante o debate perdido? Não é verdade que eu tenha sido o que mais falei. Eu questionei unicamente o atual prefeito, o que ele pensa das atitudes do Bolsonaro, no último bloco, depois de ter discutido todos os temas da cidade. É importante que as pessoas saibam quais são as posições. O atual prefeito tem uma estratégia de tentar esconder o Bolsonaro pela rejeição que o Bolsonaro tem, mas ao mesmo tempo tem apoio, tem acordos com o Bolsonaro, que trazem prejuízo pra cidade de São Paulo. Isso não é uma questão ideológica. Imagine você se o Bruno Covas fosse aliado do Bolsonaro no período da pandemia. Como teria sido a vacinação na cidade de São Paulo? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do risco de ideias retrógradas, atrasadas, negacionistas, virem na cidade pela aliança do prefeito com o Bolsonaro. Tá bom, gente? Obrigada, pessoal. O caso, por exemplo, do Pablo, que aparece por líder do PCC, que tem o principal aliado conversando em áudio que é ligado ao PCC, que é condenado, também não são perguntas pessoais. Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de que sim, debate pra falar de propostas. E ninguém juntou um time melhor que eu, ou se preparou tanto, pra chegar aqui e falar como falei, de educação, pessoa com deficiência, falar de planejamento urbano, transporte, mas é muito importante que as pessoas conheçam os candidatos. Eu tenho um amor gigantesco por essa cidade. Não me passa pela cabeça que a gente poderia um dia eleger alguém que é condenado por roubar idoso, que a gente poderia eleger alguém que tem uma conexão tão grande com o crime organizado. Então, eu acho que essas duas coisas são igualmente importantes. A gente falar de proposta, a gente falar de cidade, mas a gente não tem medo de enfrentar também canárias, como a gente tem aqui. Vai baixar a cabeça? Vai deixar que as pessoas sentem em ordem? A gente tem que honrar São Paulo. Então, eu acho que aqui eu discordo um pouco. Lamento sim o nível do debate. Lamento sim a baixaria que a gente tá vendo. Mas acho que pra você poder cuidar de uma cidade tão grande como essa, você tem que sim ter um time bom, ser preparado, mas ter firmeza de caráter pra se defender e questionar. E é isso que sempre vão encontrar em mim. Olá, população de Itanhaém. Eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada. Ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá... Eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada. Não, não é uma piada. É bem real. Então vai lá e acompanha tudo.